Música Cerca de 40 mil pessoas em todo o mundo se reuniu para desenvolver jogos durante 48 horas sem parar. A maratona faz parte do Global Game Jam, um evento que acontece simultaneamente em mais de 600 locais em vários países. É a primeira vez que a UFSM cedia um Global Game Jam. Isso faz com que Santa Maria seja um entre os 57 locais no Brasil a realizar a maratona em 2017. Por aqui foram 46 Jamers que passaram o final de semana inteiro criando jogos. Essa maratona a gente vai ficar 48 horas desenvolvendo jogos. Hoje o tema já foi apresentado e a partir desse tema o pessoal organiza as equipes e começa a desenvolver o jogo. Então por enquanto a gente tem a ideia de usar um morcego porque o tema é ondas esse ano, né? Então a gente queria usar o sonar do morcego para fazer uma... para que a mecânica seja bem interessante, sabe? Que ela vai dar a oportunidade que a gente faça vários desafios dentro do jogo, sabe? Porque o morcego como é um animal que não enxerga muito bem, a pessoa vai ter que usar o sonar para poder se achar pelo jogo, sabe? E aí a gente espera que seja interessante. Aqui no Desenho Industrial, historicamente existe uma demanda por trabalhos e por envolvimento com o desenvolvimento de jogos. Mas a gente não tem nenhuma disciplina especificamente sobre jogos. Então eu agora como professor aqui do curso, vendo essa demanda desde quando eu era aluno do curso, eu decidi começar a fomentar mais isso, sabe? Porque eu sei que os alunos querem isso. E isso é uma experiência muito boa para... Tipo, não tem como desenvolver jogos a não ser desenvolvendo jogos. Eu sempre gostei de jogos, desde que eu era pequenininha. É um dos meus hobbies. E eu ilustro. Eu gosto de game design também. E eu pretendo trabalhar com isso em algum momento da minha vida. E aí eu acho que a game game é uma ótima oportunidade para tu aprender como funciona, para tu realmente ver se é isso que tu quer. Porque às vezes a gente tem uma ideia da coisa e ela não é exatamente como a gente queria, né? E é por isso que eu estou aqui. O objetivo principal, como eu já sou jogadora, pelo menos uns 25 anos, talvez um pouquinho mais, tenho a experiência de como é criar jogos, né? Já tenho interesse como pesquisador em entender como é que funciona, a sociabilidade lúdica, o que leva as pessoas a querem jogar. Mas todos nós, em algum grau, somos jogadores. Nem que a gente jogue joguinho para celular, isso também é jogo. Jogos casuais provavelmente são os mais jogados. E como o objetivo da game design é fazer jogos com uma complexidade menor, que possam ser elaborados no fim de semana, essa experiência me pareceu bastante interessante e atrativa nesse sentido. Então, vamos juntar todo mundo interessado em fazer isso e desenvolver, conhecer outras pessoas interessadas, que pode ser que, por exemplo, de uma equipe da Game Jam aqui, surja uma empresa nova de desenvolvimento dos jogos. A maratona aconteceu entre os dias 20 e 22 de janeiro. Os jogos produzidos são disponibilizados online no site da Global Game Jam.